Quinta pedagógica, é uma quinta pedagógica Espera aí, tem vacas? Tem um burro? Oh, é já no domingo, oh, o que é que fiz? Oh, não sei o que é, oh, oh Oh tu aí, oh tu aí Vai ser no domingo! Queria dizer, outra vez, vamos começar outra vez É no domingo, já no domingo, que vamos todos a correr desenfriados Para andar nas eleições europeias o que o português gosta de uma boa eleição europeia Quem nos dá uma eleição europeia dá-nos tudo Paramos imediatamente tudo o que estamos a fazer Nem queremos saber que seja o fim de semana grande E que podíamos ir, sei lá, aproveitar o PEC fugas em família da Odisseias Que nos deram no Natal Votar está primeiro, não é assim? É sempre! Não, não é, não é verdade, não é verdade Na verdade, as eleições europeias são as que menos mobilizam os cidadãos em Portugal Aliás, de resto, nas últimas eleições europeias A abstenção chegou quase aos 70% E uma das razões apontadas para isto acontecer É o desconhecimento que existe em relação à União Europeia Vai daí, eu pensei, nós se calhar precisamos de perceber melhor em que é que estamos a votar De perceber como é que funciona o Parlamento Europeu E quem sabe depois desta quinta pedagógica Sintamos todos aquele foguinho na alma Possuídos pelo bichinho da democracia Loucos de desejo ardente de ir votar Que isto só acontece de 5 em 5 anos e não queremos perder essa oportunidade Bom, para perceber melhor o que é e como funciona o Parlamento Europeu Vamos talvez compará-lo com o Parlamento que conhecemos melhor Não é que é o nosso E logo para começar, por exemplo, o local é diferente Enquanto o nosso Parlamento fica só num sítio Que é ali em São Bento Em Lisboa O Parlamento Europeu é como se tivesse os pais separados Tem duas casas Uma em Bruxelas E a outra em Estrasburgo Numa casa tem uns brinquedos E noutra casa tem outros Ao início pode ter sido um bocadinho complicado Mas depois já se habituaram todos Sim, está tudo bem O nosso Parlamento tem 230 deputados E se já acham que isto é um banzé de gente a falar uns por cima dos outros Imaginem o Parlamento Europeu Onde vão ser 720 E em vários idiomas São mais de 3 Assembleias da República A Joana Amaral Dias vai ter que falar mesmo alto Muito alto, muito alto E vocês pensam Então mas eu vou estar a votar nessa gente toda Não senhor Cada um, que é como quem diz Cada país sabe de si Nós mandamos para lá os nossos Quantos? E os outros mandam os deles E funciona como nos campos de férias Já te respondo Joana Tem que haver assim um monitor para cada X crianças Estão a perceber? Por isso é que a Alemanha, por exemplo Vai lá ter 96 deputados Que é o país que tem mais O que tem menos, por exemplo, é Malta Que só manda 6 Tem pouca Malta Manda Malta? Manda pouca Malta De resto é o mínimo, não é? Que podemos ter no Parlamento Europeu O máximo são os 96 que a Alemanha tem Portugal Agora respondendo a tua pergunta Joana Tem direito a 21 cadeirinhas Daquelas 720 Ah, não é bom 21 Agora, se isto fosse como na Eurovisão O que é que acontecia? Eles depois, portanto Passam as eleições Votamos E eles quando chegavam lá Arrumavam-se por países Com as suas bandeirinhas Não é gritar Portugal! Mas só que não é assim Não é? É por amigos políticos Não funciona como na Eurovisão É um bocadinho mais ao estilo do Hogwarts Sabem? A escola do Harry Potter Porque nós aqui votamos em partidos Na AD, no PS, no AD, etc, etc Mas eles depois chegam E são distribuídos por casas Tipo, eu sou a Gryffindor Eu sou o Hufflepuff Porque eles chegam lá Põem aquele chapéu selecionador E ele diz assim Hummm Vejo aqui que gostas de animais E odeias combustíveis fósseis Hummm Este é fácil A tua casa são os verdes E lá vai ele Depois há outros casos Tipo, hummm Oh diabo Isto é mais difícil Então, mas este Este nem gosta da Europa Bom, o que é que eu tenho de fazer? Olha, vais para a identidade e democracia Para o pé dos teus amigos da extrema direita Pronto, e é assim que funciona São assim por grupos políticos São casas Hummm Agora, porquê que pode ser eventualmente fixe votar para isto? Enfim, eu podia agora aqui Massar-vos com a importância da conquista coletiva Que é a democracia Do impacto que as leis europeias têm na nossa vida Em termos ambientais De segurança Na economia Mas vou antes dar-vos três razões muito concretas E uma descoberta Que eu fiz Não sabia disto Se calhar Vergonha à minha Mas Quem sabe mais pessoas não saibam o que é Por exemplo Três razões Primeira Sabem aquela altura da vossa vida Em que apanharam alegres bebedeiras Nas ruas de Barcelona Dia sim, dia sim E se apaixonaram perdidamente Por um sueco de dois metros Claro Podem agradecer à União Europeia Chama-se Erasmus Foi para isso que se fez também Poderem ligar de borla Para a vossa prima Que vive em Marsella Ou se quiserem encomendar Por exemplo Um frango assado em Malta De borla Mais uma vez Podem agradecer à União Europeia Porque é o roaming zero Porque é que haviam de encomendar Um frango assado em Malta Não sei Mas já têm essa possibilidade E isso é bonito Nunca mais vão ter de dizer coisas como Alguém tem um carregador de Android Ah não, só de iPhone Porque tal como uma moeda única Em roaming zero A ideia é termos até ao fim do ano Uma porta única E essa porta chama-se USB-C E para terminar Uma coisa que se calhar Nem toda a gente sabe Que é o cartão europeu De seguro de doenças Sabiam disto? Sabia Sabia Não sabia Por exemplo Vão correr uma maratona A Letónia E fizeram um dói-dói no joelho Nada temam Porque este cartão Dá direito a ser atendido Num hospital Ou num centro de saúde De qualquer país europeu Como se fosse um cidadão nacional Ou seja Se um alemão se magoar Aqui em Portugal Espera como aos outros portugueses É grátis Dá direito a partir pernas Não só em todos os países Na União Europeia Como também na Suíça Noruega Islândia E a Liechtenstein Se poste o bugalho Já fez o dele Que é para quando Desfolar os joelhos No parque em Estrasburgo Incrível E espera o mesmo O tempo de espera é igual É igual É tratado como um cidadão igual Sim, sim Posto isto Votem, votem É no fim de semana